Eu acho que a pergunta do Luciano, talvez seja até para simplificar um pouco para o senhor, a pergunta do Luciano é o seguinte, ele está fazendo ali uma observação que acho que existe muitos faixas pretas hoje, o que o senhor acha disso? E assim, talvez até para ajudar na resposta, quais são os critérios do grande mestre Francisco Mansur para graduar alguém a faixa preta? O primeiro critério, o cara que se propõe a ser faixa preta, tem que conhecer defesa pessoal, sem defesa pessoal não existe faixa preta, entendeu? O cara pode ser muito habilidoso, campeão do mundo, mas se ele não souber defesa pessoal, ele não sabe jiu-jitsu, porque a defesa pessoal é a mãe do jiu-jitsu, entendeu? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o cara tem que ter tempo, tempo, tudo na vida é uma questão de tempo, aquilo que nós conversamos hoje, nada começa de cima para baixo, só varrer a escada. De baixo para cima você tem que ir, por exemplo, na época eu criei uma lei, se você tivesse dois anos de faixa preta, você poderia ser primeiro grau. Aí depois desses dois anos, mais dois anos, você poderia ser o segundo grau. Aí depois aumentava, de acordo com o ano aumentar, três anos, quatro anos, cinco anos, para você ir subindo de grau. Por quê? Porque faixa preta é amadurecimento. Primeiro que tudo, faixa preta tem que ser consciente que ele é faixa preta. Ele é todo mundo. E a principal coisa que o faixa preta tem que ter é humildade. Se ele não for humilde, se ele for arrogante, ele vai ser um péssimo faixa preta a vida toda. Ele não vai nunca ajudar o aluno dele. Entendeu? Então, no princípio, eu criei o faixa preta estagiário, depois do faixa preta sem grau, depois do faixa preta primeiro grau, depois do segundo grau. E aí foi subindo. É lógico que eu não sou, eu não quero dar essa impressão para vocês. Eu não sou, vamos dizer assim, o poderoso, não. Eu tinha o Hélio nas minhas costas. O Hélio e o Carlos. Tudo que eu ia fazer, eu apresentava para ele. Se ele aprovasse, ia. Se ele não aprovasse, não ia. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu demorei 15 anos esperando a minha faixa preta do Grecho Egito. Sabe por quê? Segurei para você não cair da cadeira. Quando o Carlos perguntou para ele, Hélio, o Mansu ganha tudo. Por que você não dá faixa preta dele? O Mansu bebe café. Eu esperei 15 anos, cara. Tu imagina. Um cara beberrão, que vive na noite, não combina. Entendeu? Não existe faixa preta da madrugada. E a cada dia que passa, fica mais difícil você ser faixa preta da madrugada. Porque a habilidade e o conhecimento que o jiu-jitsu está dando aos praticantes de jiu-jitsu, se você não treinar muito e não tiver cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua saúde, você vai ser um medíocre faixa preta. Além de ser um péssimo professor. Porque se você não consegue superar a sua vaidade, aí então você nunca vai ser um bom faixa preta. Você nunca vai ter seguidores, caras que sigam você cegamente. Você nunca vai ter. Porque o cara vê muito defeito em você. Ninguém é bobo mais, cara. Mais bobo hoje, com certa relógio no escuro, com luva de bota. Isso é uma resposta. Vai ser muito difícil, Fábio, você enganar alguém hoje. Está cada dia mais difícil. Por quê? Cada dia o jiu-jitsu está mais técnico, mais aprimorado. A qualidade pessoal das pessoas. Porque é uma lei que eu botei também. Você não podia, você tinha que ter ficha limpa para ser faixa preta. A primeira coisa que eu botei lá, ficha limpa. Não só porque eu era polícia, mas porque eu acho que se o cara tem a ficha suja, ele não é digno de nada.